Poxa! Cara que é parada e manda Ela tá dançando O pincolho tá de olho Pintando e a cabeça do peitor Viva! Ela tá dançando e o peitor tá de olho Viva! Pintando e a cabeça do peitor Ela tá dançando E o Alex tá de olho É Cuidado pra gravar com o olho Pintando e a cabeça do peitor Diz aí Alex! Diz você Vai! Eu sou o professor do meio da cozinha Me juntou da semana em você Para de novo Devagar Vai se comigo Vai cantando e o pezinho do peitor Vai caindo, vai caindo Agora E o peito tá de olho Pino é o cara me negado É que não vai te feuner Tá ligada na pele mocha Já perde com paixa 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 Ela acatar e ele não kenta Ela tá dançando Meu pincolho não dependo Ela tá dançando Pintando e a cabeça da peitor E a cara ta dançando Fintando e o peitor E uma ta dançando E o peitor Pintano e a cabeça do peitor Pintando e a cabeça do peitor Quando o sol foi na moderada beijou toda a missão Vem ver se para que o meu neto Acha como de uma mão que me pillars E não consigo mais para o mundo caindo O fundo vai caindo, o fundo vai caindo O fundo vai caindo, o fundo vai caindo Não vai caindo, vai caindo Não vai caindo, vai caindo, vai caindo Não vai caindo, vai caindo... Não vai caindo, não vai caindo, vai caindo E agora pode levantar Ai, meu sono do céu Ai, 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 ai Oh... Ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 Oh 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 mujeres ahh... Ai 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 Antes de seré, como bobodelho para te demorar te demora Digim, 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 digim Como brigadeiro para te da pensar Cruico, big, 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 big Porque você vai me armar, te comemorar, te comemorar, te comer Você é o tio, vai te forçar É debaixo da saia que eu tô, é debaixo da saia que eu vou, é debaixo que eu vou ficar Ai, 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 já sóva de olhar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, Vigem Ai, ai, ai Ianda Ai, ai Mais uma vez Mamos風ocado da gente demorar din 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 vamos pegueza pra gente putz 那就 сначала no dobro pra comemorar Vai te comer vai te comer Nesse livro de baixo com sal, ele vem aqui em caixinho Ovo goleiro que ao pé se torna, ovo vestido da morena Ovo soeira que festa que arrula, é a anétia pra ver É debaixo da saia que eu vou, é debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu vou, é debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a me contar Me corte no todo Eu vou te provocar Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a me contar Me corte no todo Eu vou te provocar Eu vou te provocar Eu vou te provocar Eu vou te provocar Vem aqui, te quero do meu lado Já nesse caminho pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nos amores, amores, se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Só nesse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te amo te provocar Eu te amo assim Eu te amo assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a me contar Me corte no todo Eu vou te provocar O combate bombou Vamos assim então Opa, vou fazer sempre cortar É assim ó Só seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Ai meu Deus Só seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Só seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Ai meu Deus Só seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Quem gostou pode bater Palma aí, parceiro Faz uma menor aí Vou aprender o pedido das meninas aqui, senão Já sabe